Portanto estamos na semana de 13, esta semana estipulamos que tínhamos 4 semanas para fazer este trabalho de character design, como temos 4 personagens vai ser uma semana para cada personagem, portanto vamos ter cerca de 8 horas para cada personagem, e eu estava a pensar que começámos com a namorada, porque já temos uma base fixe. Já temos aqui o resumo basicamente do personagem, só para termos aqui como referência, caracterização psicológica, ok, e a cena dos olhos afastados era a tal cena que eu queria colocar, acho que ficava fixe para contrastar com o personagem, o personagem teria algo deste género, mas acho que ela no geral está bem conseguida, Agora precisamos do que? Precisamos do corpo, claro, do corpo, roupas, etc. A character sheet é suposto nós fazermos a personagem de corpo inteiro, pelo menos 4 vistas, ou 3 quartos, 3 quartos é muito necessário, de lado, de trás, pelo menos essas 3 é importante. E também vamos fazer as coisas baseado na nossa descrição psicológica, isso é crucial, nós temos aqui a nossa descrição que foi feita, e é crucial nós usarmos isso, nunca esquecer. Personagem neutro, passar de certa forma uma neutralidade, sentimento no meio da frieza, isto é super importante, temos que lhe dar um ar simpático, uma postura se calhar aberta, sentimental, impotente, suporte, corajosa, segura, trabalhador, ok. Isto é tudo coisas que temos que terem atenção. Quero ver se lhe dou aqui mais curvas na cara para dar um ar mais convidativo. Temos de cabelo, também temos que ter cuidado aqui com o cabelo, porque depois vamos ter que animar isto tudo, temos que definir bem a cena como é que vai ser aqui, se calhar simplificá-lo ao máximo. E há sentimento, acho que é muito focado nisso esta personagem. Portanto, ela seria magra, como a personagem principal. Capital cena da cintura fina. Temos de ver mais ou menos onde é que o cabelo bate, isto são coisas importantes. Onde é que ele acaba, mais ou menos. A relação aqui com os ombros também, é tudo importante ver. E eu quero fazer uma cena mais próxima do real, talvez, não quero exagerar tanto, não quero fazer tanto cartoon. Isto é também uma das coisas a ter em conta, não é? Isto é importante saber que estudo é o que queremos. Aqui, mas no geral, a cara está fixe de se desenhar. Vamos só tentar aqui a roupa também. A cena das botas grandes também, acho que é uma cena que eu quero fazer, para lhe dar, de certa forma, mais importância, mais poder. Pai, eu sinto que necessita de simplicidade, honestamente, eu acho que é isso. Portanto, eu quero que ela, de certa forma, seja sensual. Quer, de certa forma, seja feminina, mas ao mesmo tempo ela é forte, ou seja, traz uma cena masculina também. Ok, está melhor, gosto mais. Acho que as calças fazem sentido, e a questão das botas também. As botas, eu tenho essa ideia acente, pronto, quero fazer uma cena forte. Em termos de botas, para mostrar poderes. Já, mas acho que sim, em termos de botas, isto seria como? Temos que ver. Ok, isto é de botas. Depois temos que ver como é que funciona a cara, que essa borda ainda não fizemos de lado, é importante. Pronto, Tiago, mas basicamente é isso. Já temos aqui um bom ponto de partida, para o resto do design da personagem. Portanto, pensávamos mais ou menos em que expressões iam-se basear enquanto personagem, né? E faríamos, tipo, o mínimo possível era esta cena que eu estava a dizer, pronto. Nesta cena depois temos aqui expressões alternativas, para além das principais, é tipo, junto à cores, é tipo, duas expressões principais, alegria e nojo, tipo, e depois dá esta expressão, tipo, meio, pronto. Já, mas está a faltar boia raiva aqui, temos que ter as seis, né? Três, quatro, seis, já. São as seis principais, pronto. Vamos assim. Vamos lá. Por exemplo, o cabelo tem que ser um grande indicativo do modo do personagem. Neutro? O cabelo está neutro. A surpresa pode estar assim. Vou limpar um bocadinho, ainda não está traço final, mas estamos a limpar. Precisamos saber se o tradicional tem textura, se é muito linha sem pressão na caneta, que é uma linha sem variação. Temos de definir isso tudo. Acho que estamos bem. No geral estamos fixos. Está muito melhor. Ela está mais coerente. Está mais bem feita. Temos aqui mais um tempo investido. Portanto, acho que estamos bem. Acho que de características principais, acho que temos tudo. Agora, vamos fazer o quê? Vamos passar para a cor. Aliás, nem seria uma cobra deste género. Seria uma cena mais sobre, não é? Aqui, como vocês devem saber, aqui nas poses está muito melhor. Principalmente a cena das calças está muito melhor. Em termos de animação está muito mais otimizado. Portanto, otimizamos também a cara dela. A cena dos lábios, por exemplo, está tudo muito mais simples, fixe e não perdeu identidade. Portanto, isso é perfeito. Conseguimos otimizar as linhas, torná-las mais simples, mais fluídas e a cena não perdeu a sua essência. Portanto, isso é bom. Não temos a mão vista de si. Ok, mas temos... Ok, mas temos as peções feitas. Mais ou menos. Eu não vou estar a mexer ali no semeu. Precisamos de uma de olhos fechados só. Se precisamos da personagem dos olhos fechados, temos que saber como é que se usa. Portanto, aqui há algo deste género. Fechados. Mais orientadas. Nice. É isto mesmo. Pronto. Malta, está feito. Temos as peções principais. Já vai ser um tempo de polvo vermelho talvez. Segundo. Ok. Ok. Vamos só fazer aqui uma character sheet literal. Para fazermos só uma folha, porque é suposto de ter só uma folha, né? Só uma folha com linha, posses, ou seja, frente, costas, side, 3 quartos, neste caso não temos 3 quartos. Cor e detalhes, tipo, gostaria de pôr também. Ah, e a cena das expressões, tipo, temos que fazer uma cena à partner. Vamos pôr aqui a idade. Vamos dar uma idade. Vamos pôr female ou sex. Ok, 24. E, portanto, pôr altura. Vamos pôr altura. Meio tipo 1,60. E é isso e terminamos a nossa primeira personagem. Ah, e agora faltam-nos 3. 3 personagens. Vamos as próximas 3 semanas. Temos uma semana para cada personagem. Espero que vocês tenham curtido o resultado final. Eu fiquei contente. Temos aqui a character sheet. Depois temos aqui a parte da expression sheet. É tudo só a linha. Mas acho que também fiquei contente com a cena. Conseguimos principalmente otimizar a cena em termos de linhas. Estão muito melhores as linhas. Estão muito mais simples. E acho que está perfeito para a animação. Portanto, as cenas principais, os objetivos principais, nós conseguimos cumprir. E acho que é isso.